Música Fala galera, beleza? MileyGamer aqui trazendo o meu vídeo pra vocês e hoje galera estamos aqui no meu guerreirinho lindo, digo do coração E vocês estão vendo que ele não está no level 61 e está no 70 Eu acabei de upar ele e eu queria gravar um vídeo mostrando as coisas que eu vou fazer nele Está rolando evento de montaria e quando se upar para o 70 dá para refinar Calma que eu já refino, só um sinal Primeiro os ornamentos e anéis eu esqueci de gravar para mostrar Mas eu já tinha tudo aqui preparado, tudo preparado Agora só falta as legendárias, as pedras de sintetização e os bagulhinhos para deixar eco Mas daí a gente consegue na bolinha Vou até pegar aqui Um fragmento aqui Pega um do ornamento Falta só mais 4 E vamos lá, eu vou continuar a furtá-los saindo Qual que eu estava a furtá-los saindo? Vamos lá, eu estava com 102k, vamos ver com quantosk de poder eu vou ficar Porque eu ainda vou tentar perfurar Tentar, nossa falhou com 80% Vamos tio Está meio que lagado, desculpa O cara, por que está aí nessa daí de não vai e vai, não vai e não vai 11k de ouro Vai, agora vai Não alerta Aí eu esqueci de clicar Não alertar mais Deixa eu ver O menino me respondeu aqui no PM, não sei que cosmo que eu coloco Eu estou perguntando para o menino Toque, defesa, resistência, sopro, crítico Já tem esses aí Já tem esses aí, menino Tá, eu também já tenho a luz da sentença Vamos continuar aqui então Mais tarde eu vou gravar o vídeo de Aventura em Nuvens Para deixar vocês nesse crema aí Como é que é que está sendo Aventura em Nuvens Ô velho, esse fortalecimento me ama Não é possível Vamos deixar mais um aqui Opa, um leve, por favor Pronto Agora vou dar um pause aqui Quando eu terminar assim De fortalecer mais ou menos Tudo mais 20 eu volto Já volto Voltei galera E aqui estamos aqui com a minha amiga aqui A Ana Ela ainda, ela falou que eu vou passar ela Você está, você está sendo gravada Você está sendo gravada Então eu fiquei com quase 102K Tipo Abre aqui Pra vocês verem Como é que ficou Eu deixei um full E depois sei que faltou algum E também não deixei full o resto Mas eu acho que Falta um espacinho aqui na astrologia Eu acho que eu vou colocar bloqueio vermelho Cadê bloqueio? Cosmo de bloqueio Porque vida não me interessa Ataque não interessa Tu já tem Crítico Calma aí Deixa eu ver o negócio aqui Ela aqui de novo Oh my god Tá, mas então vamos voltar aqui Vamos trocar por um cosmo de bloqueio Vamos colocá-lo E agora nós upamos ele Console level 5 Slate 3K Slate 3K Bloqueamos ele Bloqueia Bloqueia ele E eu vou ocultar a moda, cara Porque está muito lag Aculta essa moda Calma aí que eu vou dar uma relogada Porque está lagada demais Já volto Voltei galera Fechei meu skype Porque vai que é Que é Que é Que ele que estava estando Buguei a fresca Calma aí Relato Então Vai que é Que era ele que estava me dando lag Mas então vou botar os lag Ah, espero que não tenha lag Continua com lag E antes que muitos me perguntem Porque eu não estou no launcher É Tipo Quando eu instalo o launcher Aqui no PC Bom Deixa eu pegar esse aqui Quando eu instalo Aqui ó Cadê o bagulhinho Quando eu clico aqui no baixar launcher Ele vai pra minha área de trabalho Certo? Só que tipo Quando eu vou abrir ele Aparece que não tem uma versão Pro meu PC Então Vai ser no lag mesmo E Perdão aí Mas então Vamos voltar Porque a gente tem muita coisa Pra fazer ainda Ahn Vamos aqui Abra-se a mochila Então Vocês tinham visto aqui Foi 11kk Fortalecendo isso aqui Mas deixamos um full Alma do dragão Já dá pra elevar Vamos elevar Ó Acontecer um pouquinho De poder também O que mais temos aqui? Pustodial Montaria É verdade Tá rolando evento de montaria Eu vou aproveitar pra fazer já Abra-te montaria Ó Já dá pra refinar também Vou gastar 200 aqui E vamos refinar Refinar montarias Eu sou pobre Vocês estão vendo que eu sou pobre Eu quero uma assim Que tenha Bastante atributo Tá ligado? Pra ganhar mais poder Vamos lá Destrecer aqui Eu não posso Auto-refinar Ah Mas pode Vamos lá Aproveitar que eu tenho Quase 1kk De ferraduras Cadê-se aqui Cadê-se Ó Vamos deixar full Deixar full Que Ganha mais Não Não era pra ter feito isso Ah Já fiz Já quebrei a cara Mas tudo bem Bem que podia vir Uma benção né Caramba Era meu sonho Vim uma benção Mas o jogo é muito ruim Comigo E não vem benção nenhuma Vamos lá Tá 12 aqui Pronto Chegamos ao máximo Vamos ver o coelho 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 Pronto Acabou aqui Deixa eu vir aqui Ó o tigrezinho Meu tigre favorito Vamos refinar ele 105k já Tecnologia Eu não tenho nenhuma Então vamos voltar aqui Eu tinha um aqui Não tinha? Tinha Tinha Pronto Agora vamos Aqui pras primeiras Que você ganha Aqui eu vou adestrar Uma estrela Cada um Pra economizar Ó Isso aqui Também E vai mais 100 Dessa aqui Mais 50 Talvez Tantantantam Depois nós vamos lá Coletar os prêmios A destra Isso aqui Ah faltou 6 Pra terminar Mas então vamos lá Vamos coletar isso aqui Ó Refinação da montaria Ouro pra caramba Coletar 17 vezes Deu quantas ferraduras 85 Coleta aqui também Já dá mais Mais alguma coisa Quanto de atividade Vamos continuar refinando Aqui Vamos lá Velho Se viesse uma benção O mundo Seria melhor Nessa vida Coleta mais aqui Mais 10 Ó Ganhei 400 bestial Vou fazer mais 300 Então Pra ganhar o prêmio De 500 Ó Fiz a conta certinho Mais 50 Dá pra descer a 200 Hum Vem benção Vem benção Vem benção Poxa É sério que não vai vir benção Vacilo Falei isso Não vai vir Que bule Não veio Faltou Poucas Eu vou adestrar de novo Não quero saber Parece aqui Poxa 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 Faltou 17 17 Afi Afi Tá Fizemos o evento Belezinha Hum Deixa eu ver o pet aqui Afinação divina Nossa Eu estou muito pobre Mas eu acho que com O filho que eu vou pegar Daqui a pouco Acho que vai aumentar mais Então estou relax Abre esse baú aqui Eu sei que não vai vir nada mesmo Três Tá bom Acho que eu vou comprar perfurador Ou não Ah, depois eu vejo isso Então agora vamos 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 Calma aí Deixa eu ver quanto que falta aqui Para o Cosmo Ah, falta muito ainda Vamos pegar nosso filho Aqui Feito Calma aí Fiz merda Ó, concluir Pegamos isso aqui Bol de habilidade E eu decidi que a gente vai pegar um 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 mago Eu decidi que a gente vai pegar um mago E acabou a história Sacerdote Vamos ver como é que é esse filho Novamente, né Ó, 56k de poder Colocou a batalhar Já vamos levar ele Aproveitar que está tendo evento Colocou para o level 2 E deu poder para caramba Ó, o guardião escolhido Coleta esses bagulhinhos aqui Agora eu venho aqui no guarda Equipamentos Inserção Coloco isso aqui Que é mago Então depois a gente converte aqui as gemas Vamos lá Ó o cliquezinho Do mouse Depois eu troco o nome Vamos fortalecer Fortalecer em magia Deixa afu esse negócio aqui Ó Se não me engano É, falta dois níveis Níveis Então vamos Trocar aqui com Os dentes do terror Troca aqui Pega mais 20 E eu acho que já vai dar para deixar verde Creio eu Não, não é no pad Equipamentos Não, não é que era mesmo? Era aqui, né É, tá certo Ó, já deixo aqui um full Dá para fazer um épico Ó Tem que ter esses bagulhos aqui E eu não tenho Beleza, beleza Purificar sete Dá certo? É, aproveitar Resistência Purifica Vida Coloca Purifica Penetração Deixa isso aqui por enquanto Vida sete estrela Caramba Caramba Verifica 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 Ah, deixa esses aqui por enquanto Ó, quase 200k Fortalecemos aqui já Deixa eu ver se dá para fortalecer mais uma vez É, duas vezes Vamos fortalecer isso aqui então Vai dar defesa Deixa eu pensar o que eu ia fazer Eu ia colocar o pet nele Perseguir o guardião 215k Ah, chove, chove As skills dele também tem que fazer, né Cadê os baúzinhos? Cadê os baúzinhos? Cadê os baúzinhos? Eita, não era aqui que era para vir Aqui, abre aqui a mochila Aqui os baúzinhos aqui de skill Abre tudo E vamos ver se veio alguma skill interessante para nós Veio uma Pô velho, se viesse uma cura Veio especial de cura pelo menos Ó, especial de cura veio 10 passiva Nossa Eita, Giovanni Veio alguma de mago aqui Vou guardar essas skills aqui no baú por enquanto Cadê, cadê, cadê? Vamos Não, não quero ir para a fogueira ali e ganhar XP Guarda isso aqui Guarda essas skills aqui Isso aqui está invisível, que coisa bonita Eu amo quando esses bagulhos ficam invisíveis Tem mais 3 skills aqui E vemos Se não ganhei alguma de mago Habilidades Pô cara, era um sonho eu ganhar uma aqui de cura Passiva então Pô vida difícil Pô vida difícil, cara Não veio nenhuma Guardamos aqui então Já que não veio Organizo É, essas skills aqui não quer carregar Então deixa aqui por enquanto Porto 7 aqui Que eu não vou usar ainda Então pode guardar aí Organizar Baú Hum Acho que deu, né Meu maguinho lindo 100k de poder Eu tenho que elevar quantas vezes? 10 vezes Eu só tenho 8 Então não vai dar Pouco isso Esse despertamento aí Das feras Eu ainda não voltei Por um longo tempo Mas a gente vai fazer Uma brincadeirinha aqui Com o pano de skill Aqui pro meu maguinho Vamos comprar 6 baú 6 Pra comprar A vontade Vou abrir um por um Olha Veio uma cura Legal Vamos lá Aqui veio Se eu não me engano Cara, eu não lembro Do que que veio Do que que não veio Desculpa aí Olha o facebook Apitando Passiva Tá difícil Vim passiva, hein Cara Ó, veio um Desculpa o silêncio Ó, observa isso aqui Observa isso aqui Não tem nem pra absorver Tem Beleza O mouse parou Que delícia Isso é hora de parar O mouse Caramba Caramba Nossa Parou Do nada Calma aí Deixa eu arrumar ele Meu mouse Meu mouse voltou Beleza Eu acho que a gente Vai comprar mais 5 Aqui pra ver O que que vem Vamos lá Ah, isso aqui Ó, ganhei passiva Ganhei passiva Deixa eu ver se tá gravando Ó, eu não lembro o que que veio Foi isso aqui Não veio Pronto Agora passiva Opa Não veio mais nenhum Deixa eu ver Ó Uma aqui mais E vai ficar assim Aqui Não Por aqui 109k Tá assim Por enquanto Nosso poder 215k Deixa eu ver lá Como é que é que ganha Mais de minhas pro pet Se eu não me engano Já Quando eu postar esse vídeo Eu já vou ter postado Do outro Do gozinho Do nozinho Então está de boas Se eu não me engano É aqui É Acho que é aqui É aqui mesmo Sangue de Zeus Ó Hum Então eu vou desafiar Esse aqui Pra ver como é que é Que é Que é Que é Vamos ver Vamos lá Meu Meu guardiãozinho Em ação Vamos ver Como é que é Que ele é Bate neles guardião Seu fraco Nossa Pare de entontear Meu menino Por favor Pare de entonteá-lo Eu não consigo nem usar Skill direito Cadê os chamas Menino Travou? 22k Olha isso Para de me dar Tonteamento Merda Mago papel É velho Não vai continuar Dando certo Se esses meninos Não pararem De me entontear Vou morrer Se cura Isso Faz algo de útil Vamos ver Quanto é que ele cura 6k Meu Deus Olha a treta Mata eles Por favor Menino Caramba Meu guardião é muito papel Isso Faz algo de útil Na sua vida Agora mata isso daí Cara Eu já estou sofrendo Só para matar Os bichinhos A vida está difícil Sofrer para matar Os bichinhos Pronto Aí vem mais Olha os críticos Os críticos Dá uns chamas Para acabar Para acabar Com todo mundo Isso Está prendendo Ah Tonteamento De novo Esse bagulho Não dá certo Tontear Toda a vida Segure Vale Olha eu estou sofrendo Para matar Esses bichinhos Vai lá Mate eles Meu Deus Está muito lerdo Esse vídeo Vai ficar muito longo Faz o seguinte Quando terminar Quando chegar Quando chegar no último boss Que ele estiver morrendo Eu volto Voltei aqui Eu falei que ia voltar Na última barra do boss Mas eu fiquei com preguiça Então vai assim mesmo Vocês vão ver Essa luta aí Tediosa novamente Mas pelo menos Ele não Ele O boss Ele não dá Tanto dano Que nem aqueles Bichinhos lá Cara Vamos lá Ó 21k Morreu Ganhei Maguinho lindo Vamos Ó Ganhamos um Ganhamos Sangue de Zeus E a gente vai usar Aqui Leva 10 Daí já coleta Uma geminha lá Vamos ver Cadê a geminha 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 Vem em mim Geminha Guardinha Cara Acho que eu vou converter Essas gemas aqui A magia As que eu tenho maior Converter tudo Pra magia Essas aqui eu vou converter Pra magia Converter pra magia Partiu Magia E essa aqui Pra magia Também Vamos ver Equipamentos Tá travando tudo Desculpa Aqui colocamos Não Aqui Colocamos Uma aqui Uma aqui E uma aqui Baixou o poder Mas Agora nós temos Um ataque Pelo menos Beleza 200k Tô de boinhas Por enquanto Caramba Ainda querem me ferrar Com 99 rosas Deixa eu carregar Olha isso Cara Que lag E o pior de tudo É que eu não posso Baixar um launcher Eu não tenho Nenhum Nenhum Perfurador Será Igual da guild Vamos Dar uma olhada Perfurador 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 Cadê você? É Parece que eu não tenho Nenhum Sou pobre Não sei que eu sou Cega também Né Vamos ver se eu tenho Algum perfurador Vamos testar aqui Não é aqui É Eu não tenho Perfurador E triste vida Mas então é isso O guardião Está aí 200k de poder E tá assim Por enquanto Esse aqui Quinta ordem Por enquanto É isso Então acho que o vídeo Vai ser isso Só deixa eu Desafiar uma vez Aqui no colisão Pra ver Esse aqui Essa Essa menina aqui Vamos ver Eu ainda vou trocar O nome dele Vocês verão Qual vai ser o nome Vamos dar um furacão Pra todo mundo Morrer Tá ligado Desculpa Eu tô falando Baixo Ó Foi quase Todo mundo Caramba O guardião Tem que ficar atrás Senão ele morre Shift Para dar o especial Guardião morreu Coisa mais do bonito E agora eu tento finalizar Nossa subiu o patch Nem vi Não vi Eu vai acabar morrendo Morri 120k na minha cabeça E meu filho ainda tá muito fraco Eu ainda vou fortalecer ele Mais um pouco Estás muito fraco Fiote Deixa eu só dar uma olhada Aqui na loja Pra ver se veio alguma coisa Pra patch Vai que veio né Vai que veio Agatha nível 2 Compre isso aqui E atualiza um gratuito Não veio nada Aqueles é mais um Agatha nível 3 Opa Belazinha E acho que deu Chega E agora colocamos aqui As gemas nele Asserção Aqui Converte isso aqui Pra vida Caramba Converte isso pra vida E agora coloca ali Depois eu vou dar Eu vou arrumar certinho As gemas Então fique tranquilo Que eu vou arrumar certinho Não me xingue nos comentários Obrigado 217k E eu acho que é isso 110k No meu guardião Deixa eu ver se tem Pra vender lá Aqueles trocinhos Aqui na loja É Não tem Só que nessa avançada Aqui mesmo Então eu vou começar A fazer Fazer o boss da guild Pra Compre esse Trequinho aqui Então Então Era isso O recado Pra vocês Espero que você tenha Gostado do vídeo Eu não me lembro De mais nada Que eu tenho que fazer Então Vai ser Assim E Provavelmente Eu quero chegar Aos 300k Com o meu 7 dos 70 Certinho Tudo bonitinho E não se esqueça Que eu vou gravar O vídeo de aventura em nuvem Pra ver Como que está Então é isso galera Beijos Fui Tchau